Ensilhei o meu bairro a preceito Satisfeito num fim de semana Um apeiro trançado a caprichos Sobre cincha, pelego e badana Quase dentro da boca da noite O açoite do vento trazia Um resmungo de gaita vaguala Meia légua distante se ouvia Bem montado saia talhando Aprumando pra ilha do Quai Um frasquito de canha na mala Água penta do rio Uruguai Velho Kiko agregado da ilha Coronilha de marca boerana Dava baile num rancho de pobre Pros galdérios de fim de semana De surpresa ninguém lhe pegava Encarnava num porte mediano Um festeiro de fundo de campo Com estilo de velho paisano Embretado no povo onde vivo Pé no estrivo dos meus afazeres Só me resta uma vaza de tempo Pra lembrar dos antigos prazeres Pé no estrivo dos meus afazeres Eu saia talhando Aprumando pra ilha do Quai Um frasquito de canha na mala Água penta do rio Uruguai Velho Kiko agregado da ilha Coronilha de marca boerana Dava baile num rancho de pobre Pros galdérios de fim de semana De surpresa ninguém lhe pegava Encarnava num porte mediano Um festeiro de fundo de campo Com estilo de velho paisano Embretado num povo onde vivo Pé no estrivo dos meus afazeres Só me resta uma vaza de tempo Pra lembrar dos antigos prazeres Pé no estrivo dos meus afazeres Pé no estrivo dos meus afazeres Pé no estrivo dos meus afazeres